Salve galera, tranquilidade, como é que vocês estão? Bom mano, tô aqui no canal do 14k com a invadir mesmo e agora esse canal é meu, beleza? A partir de amanhã vocês vão ver agora só vídeo de Hello, ouvi? Não, a partir de amanhã vocês vão ver só vídeo de Hello aqui e é nóis, tamo junto, beleza? Pegadinha no balão do... Bom galera, me chamo José, mano, tem um canal de pipas chamado Atelier das Pipas no Youtube Não sei se você ainda não viu ou se você já viu Mas mano, vai lá, dá um like lá, se inscreve, beleza? Que o canal é da hora, relacionado a pipa também Atelier das Pipas, beleza? Vai tá aqui na descrição Tô invadindo aqui o canal do Roberto 14k, mano Porque eu tô fazendo um sorteio muito da hora lá no canal, sacou? É o sorteio de uma linha, deixa eu pegar aqui, ó Sorteio dessa linha aqui de 3 mil jardas, beleza? Linhazinha boa, mano, 3 passadas Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tirar o adesivo Ó, aqui tá úmido o tempo, cara Tá muito úmido, deixa eu arrancar um pedaço aqui Ó, 3 mil jardas de linha Linhazinha da hora Vai dar pra mostrar pra vocês de pertinho Mas é isso, mano, vou tá fazendo o sorteio dessa linhazinha de 3 mil jardas no meu canal Nome do meu canal, vou falar mais uma vez Atelier das Pipas aqui no YouTube, beleza? E, mano, ó, vai ser o seguinte Como funciona pra você participar desse sorteio? Você vai entrar lá no canal, que com certeza o link vai tá aqui O Robertão deve colocar pra gente Vai entrar no canal Vai se inscrever no canal se não for inscrito ainda Vai deixar o like e comentar aí embaixo Como eu vou comentar aí embaixo José, Roberto, não tô conseguindo participar do sorteio Mano, é muito simples, velho Foi no canal, se inscreveu? Vai no último vídeo O último vídeo do canal Você vai deixar um comentário com o seu nome e o seu número de telefone, beleza? Aí, se você ganhar essa linha aqui Poderosíssimo, moleque, ó Só o aço Linha boa mesmo, ó Se você ganhar essa linha aqui Eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp Então, coloque o número válido do WhatsApp Seu, do seu pai, de alguém, beleza? Que eu vou entrar em contato com você Então, repetindo novamente Como é que faz pra participar do sorteio, José? Ai, Roberto, não tô conseguindo, velho Vai lá nos comentários Deixa o seu nome E deixa o número de telefone válido do WhatsApp, entendeu? Coloca o seu DDD também Então, DDD, zero, alguma coisa E o número de telefone, beleza? Então, o sorteio vai ser esse aí Eu espero que a gente consiga alcançar uma meta bacana de inscritos Se a gente chegar a 5 ou 8 mil inscritos, o bicho já pega Eu posto vídeo toda semana Pelo menos uma vez na semana eu posto vídeo Só que agora na temporada eu quero estar postando muito mais vídeos E é isso aí, meu irmão O sorteio tá no ar aí Quero ver geral participando, beleza? Porque seguidor de qualidade Vai se inscrever no meu canal Tranquilo, mano? Bom, então é isso, é nóis Um grande salve aí pro Roberto 14k Que tá ajudando nós aí nesse sorteio Beleza? Então, mano, quero ver todo mundo participando Que inscrito de qualidade do Roberto Vai se inscrever no canal Ateliê das Pipas Beleza? Tamo junto, moleque! É nóis! É nóis! Tchau, tchau! Obrigado.